Não me esteja preocupada, não me esteja tentando De um Deus, suma-nante-riva-vô, e ora te temblar E tem que estar de pílico, e agora não me esteja De um Deus, suma-nante-riva-vô De um Deus, suma-nante-riva-vô, e agora eu adoro seu poder E não me esteja, um adorador de adorar seu Criador E não me esteja, um poder, não tem outra maneira É só adorar, e que me sienta, adora-nante-riva-vô Não me esteja preocupada, não me esteja tentando De um Deus, de um Deus, suma-nante-riva-vô De um Deus, suma-nante-riva-vô, e agora eu adoro seu Criador E não me esteja, um poder, não tem outra maneira Só que amou o nosso Criador E não me esteja, um poder, não tem outra maneira É só adorar, e que você adoro seu Criador Amém. 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 Amém.